Música Música Olha o céu e das estrelas em o teu poder Poder que já enxerguei Eu não compro a viver As tuas promessas e andar de novo Em teu glorioso poder Deio ser-te Quero mais Em ti, Senhor Olhar no céu e das estrelas Ver o teu poder Poder que já enxerguei Levante-me a viver As tuas promessas e andar de novo Em teu glorioso poder Venho ser-te Quero mais Ter-te, Senhor Venho ser-te Quero mais Ter-te, Senhor Música 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 Põe a tua nuvem e dá a sua chuva Chuva de cura e faz renascer Faz meu deserto um jardim de milagres Pra que a tua colheira eu possa viver Põe a tua nuvem e dá a sua chuva Chuva de cura e faz renascer Faz meu deserto um jardim de milagres Pra que a tua colheira eu possa viver Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vou pôr Pôr Vô 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 O poder Glória a Deus Para nós, esse retiro foi um divisor de águas Para nós, nós vivemos momentos que nós saímos de lá cheias do Senhor Nós fizemos questão de trazer a nuvem que passou lá para a nossa casa, para a nossa igreja Porque durante dois dias O Senhor nos disse quando nós estivamos lá Que nós viajamos quatro horas para chegar E no caminho eu sofria com aquela distância E o Senhor me disse Deixa aí o meu borro Para que me adore E nós adoramos ao Senhor Nós adoramos ao Senhor E esse, você pode ver que assim Nós todas, as que estão levando a nuvem São as líderes do Ministério de Mulheres Nós quisemos servir ao Senhor Nós colocamos as nossas vidas para ser o menor E servir ao Senhor Quisemos fazer um movimento Um ato profético Para as mulheres que estavam ali Quisemos trazer para você ver Que o Senhor Ia mudar a nossa história Amém? Que foi ministrado aqui Foi ministrado lá Era tempo de viver O novo de Deus E a nuvem do Senhor Traz a chuva serodia Que nega a terra Para nós Foi muito bom Não foi, meninas? Foi muito bom Todas nós saímos de lá Cheios do Espírito Santo Repletos de alegria Já pensando no ano que vem Amém Queremos desejar ao Anália Franco Um feliz aniversário Amém Que o Senhor venha com a sua bênção Sobre todos nós Que o Senhor venha com a sua bênção Sobre todos nós Amém? Hoje tem bolo de novo, gente